A Igreja do Redentor 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 Se arrepender Se for necessário Hoje à noite Que Tu possa ser glorificado Através desta mensagem Em nome de Jesus Amém Era 1991 1991 Eu tinha acabado De chegar No campus universitário Eu tinha 18 anos E como compartilhei Antes, pela graça de Deus Eu cresci numa família cristã Numa cidade Relativamente pequena Eu organizei o nosso próprio Grupo de jovens Porque a Igreja não tinha Nenhuma coisa para jovens Eu organizei isso Naquela época Eu gostaria de dizer até hoje Eu estava em chamas por Jesus Eu cheguei ao O campus secular Não foi uma Universidade cristã Mas eu cheguei ao campus secular De uma universidade em Pronto Para fazer uma Uma diferença para Cristo Eu sabia que indo para uma Instituição secular Uma universidade secular Não ia ser tão fácil Porque lá Claro que você tem muita gente Que tem um estilo de vida Que não convenia tanto Com, vamos dizer, crente Muito álcool Muitas drogas Muitas tentações E eu estava Preparado para isso Pelo menos na minha mente Assim, eu cheguei Assim, eu cheguei na universidade E eu entrei para um grupo cristão No campus Foi no outono de 1991 E uma das primeiras coisas Que esse grupo De crentes lá No campus tinha Era um Retiro dos homens Então eu decidia Eu vou ir nesse retiro Vai ser bacana Eu vou lá Foi um grande momento Quando os rapazes, né Bem gringo Que a gente fez as coisas, né Futebol americano Com os rapazes lá A gente comeu barbecue americano Que é o hambúrguer, hot dog Essas coisas Cachorro quente Hambúrguer, né Aquela palavra que eu Até agora consigo pronunciar E Estudo bíblico Adoração Louvor Tudo isso Mas na última noite Eles decidiram fazer Alguma coisa um pouco diferente Bom Foi um pouco estranho pra mim Na última noite Foi basicamente Um grande momento De confissão Eles dividiram Os rapazes Em grupos de seis Então eu estava lá Não conhecendo muita gente lá Porque eu era novo, né E a maioria das pessoas Era mais velhas Que já passaram anos Na universidade Eu estava num grupo Com cinco outras casas Todos os quais eram mais Belos do que eu Algumas das quais eram líderes Nessa grupo Né Não um grupo de seis Mas um grupo maior E de repente Homem após homem Confessou Que eles estavam lutando Com luxúria Com pornografia Com Vamos dizer Com os resultados Da pornografia Com Mentes errantes Com as suas namoradas Com a tentação Com tudo Eu vou sentir Eu vou sentir a ideia Não preciso explicar mais Eu acho que dá para entender Então chegou a mim De vez de confessar E eu fui Tipo Estava pensando Bem As vezes Eu tenho um problema Com onde Minha mente Vai Então olhe por mim Mas para ser honesto Mas para ser honesto Eu estava Pensando Para mim mesmo Eu deveria Estar Orando por todos vocês Porque Parece que vocês todos São pergadidos Eu pensei isso Eu pensei Que esse fosse um grupo De homens cristãos Estava pensando Na minha mente Todas as caras Estavam lutando Tão duro Com luxúria Eu não entendo Porque eles simplesmente Não conseguem Superar esse problema Nas vidas deles Afinal de contas Eu gosto de meninas Mas eu consegui Superar essas tentações No ensino médio Porque eles não conseguem E alguns deles Deveriam ser líderes Então eu não entendi Nada disso Saí Daquela região Um pouco confuso Eu achei essa confissão A confissão Deles Refrescante Autêntica Mas eu não entendia Por que essa luta Era tão profunda Na parte delas Será que eles Não estavam Andando com Cristo? Eu fiquei confuso Até um dia Na universidade Um dia na faculdade Meu tempo veio Também A minha luta Veio Eu não queria Mas Deus A usou E depois Eu entendi Melhor Exatamente De onde eles De onde eles Estavam vindo Você vê Para quase todos os homens E até a maioria das mulheres Nosso tempo virá Hoje a gente vai ter uma luta Com isso Chegará o tempo Em que nós Seremos confrontados Com a nossa batalha Com essa batalha Para os nossos olhos Para as nossas almas Para os nossos corações E nós temos que Estar preparados Tem que entender A minha experiência Na faculdade Foi antes Do advento Na internet Porque eu sou velho mesmo Com o tempo da faculdade Graças a Deus Deus me deu poder Para superar essas lutas Mas isso não significa Que a tentação Simplesmente desapareça Passado para 2016 Hoje em dia É um novo dia Eu não consigo imaginar O que o adolescente comum Enfrenta esses dias A maioria dos meninos Em seus primeiros anos De adolescência Já são confrontados Com imagens Lascidas O mundo é meio assim E parece que chega O momento Chega o momento Em cada uma De nossas vidas Onde nós deparamos Com a decisão De ceder a tentação Para os judiosos Ou de vencê-las Pelo vencer Pelo poder Do Espírito Santo Então qual O meu ponto aqui? Hoje à noite Eu não quero Qualquer pretensão De hipersantidade Está comigo? Eu não quero essa pretensão De hipersantidade Na parte de você Você, você Talvez Você tenha passado Toda a sua vida Sem nunca Dutar Com um pensamento Lascido Eu não acredito Isso Eu sinceramente Não E se você tem Dê Graças a Deus Mas seja Muito gracioso Com os outros Porque nós temos Irmãos e irmãs Aqui Que não têm Essa mesma experiência Não seja Como eu Nesse retiro dos homens Eu Estava ocupado Julgando As caras Pensando Que eu era Muito mais Vamos dizer Sagrado Do que eles Até um dia Deus me lançou No chão Me mostrou Essa luxúria É uma tentação Muito real A luxúria É uma realidade Que muitos Vão enfrentar Suas vidas Até algumas Suas vidas inteiras E ao longo do tempo Da faculdade Ele me ensinou Então Deus me ensinou A superar Mais e mais Essas tentações Graças a Deus Mas sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Deus quer que todos Nós vivemos Na verdade Ele quer que todos Nós vivemos Na verdade E muito difícil É viver Na verdade Se você não ama Cristo acima De todas as coisas Tem que amar Cristo acima de tudo Porque é o seu amor Por Cristo Que vai te dar O poder Para superar Essas tentações Como nós vivemos Em liberdade Sobre a luxúria Vamos voltar Para a palavra de Deus Abre sua Bíblia Para a primeira Tessalonicenses 4 1 a 8 Vamos ficar em pé Enquanto estamos Falando a palavra de Deus Na verdade Vamos começar Versículo 3 Cabe-lhe saiba Controlar seu próprio corpo De maneira santa e honrosa Não com a paixão Que desejo Desenfreado Como os pagãos Que desconhecem a Deus Nesse assunto Ninguém Prejudique A sua irmã Nem dela Se aproveite O Senhor Vai castigar Todas essas práticas Como já lhes dizemos E asseguramos Porque Deus Não nos chamou Para a impureza Mas para a santidade Portanto Aquela que rejeita Essas coisas Não estão rejeitando O homem Mas a Deus Que lhes dá O seu Espírito Santo A palavra de Deus É hoje em noite Amém? Vocês vão sentar Qual é a definição bíblica De luxúria É um desejo Que desonra Seu objeto E despreza A Deus A luxúria É mais ampla Do que simplesmente Desejos sexuais Mal colocados Enquanto Embora Essa seja A área mais comum De luxúria Começa com o versículo 3 Aqui Deus claramente Diz Para nós Que a gente deve Evitar A imoralidade Sexual Isso é algo Que nós vemos Através das Escrituras Deixe-me dizer isso De uma forma mais graciosa Que eu posso Qualquer igreja Que prega Que o sexo Antes do casamento Está certo Qualquer igreja Que prega Que a adulteria Não é tão ruim Qualquer igreja Que prega Que a homossexualidade Está certa Qualquer igreja Que prega Que você pode fazer O que você quer fazer Com seu corpo Quando você quiser Não está pregando A Bíblia Se você quiser Argumentar sobre isso Podemos Mas eu vou apontar você A Palavra de Deus Eu tenho que ser fiel Com a Palavra de Deus Eu não posso inventar as coisas Como a gente tem feito A longo Na verdade Em dois mil anos Mas mais recentemente Na igreja evangélica Em várias partes do mundo Onde a gente tem Onde a gente tem cada vez mais Descartada As escrituras Dizendo O que nós queremos O que a Bíblia também Diz É muito perigoso Além das escrituras Que são mais claro Sobre essa questão De moralidade sexual Também nós temos Dois mil anos Na história da igreja Muitos teólogos Muitas pessoas Que têm estudado esse assunto Que são bem mais informados Do que eu Do que a maioria De nós E todo mundo Tem o mesmo Basicamente Ponto de vista Sexo Fora da casamento De uma mulher E um homem É pecado Então eu quero dizer isso Claramente Para a nossa igreja Esse nosso Posicionamento Posicionamento Nossa liderança E meu Posicionamento E não estou dizendo Que a gente não tem graça Para as pessoas Que Que Nem sempre têm seguido Esse conselho Na verdade Mandamento de Deus Vamos dizer Mas Eu quero ser claro Porque hoje em dia Tem tanta confusão Talvez 20 anos atrás Eu não precisaria Ser tão claro Sobre isso Mas hoje em dia Eu preciso até Afirmar isso A verdade É que Deus Fala que sexo Entre uma mulher E um homem No contexto De casamento Sabe? Todo mundo está comigo? Bom Essa Na verdade Essa palavra Final de Deus Sobre o assunto Deus nos diz Que devemos Evitar a imoralidade sexual Por quê? Porque não honra A Deus Não honra Os outros Nem mesmo O honra De fato O pecado sexual É o único tipo De pecado Que Deus Diz que é Como um pecado Contra o nosso próprio corpo Paulo escreveu isso Em 1 Coríntios Eu escrevo de vocês Fuga Da imoralidade sexual Todos os outros pecados Que uma pessoa comete Estão fora do corpo Mas quem peca sexualmente Peca contra o seu próprio corpo Não sabeis vós Que o seu corpo É o templo Do Espírito Santo Que está em vós A quem recebestes De Deus Você não é seu Você foi comprada Com um preço E quem comprou você É a graça de Deus Jesus Cristo Você Então você Pense em você mesmo Jesus Nesse aspecto Ele é dono de você Vamos dizer Então O que é isso? O que é pecado sexual É de tal natureza O que é esse tipo de pecado É tão sinistro Falando como carioca Porque o pecado sexual É de tal natureza Que desonra O próprio Espírito Santo Que está dentro de nós Que significa Que devemos fugir dela O que é claramente Mais fácil Vamos dizer De dizer O que fazer Como nós fazemos isso? Vamos continuar aqui Naquela passagem Versículo 4 Que cada um de vocês Deve aprender Controlar seu próprio corpo De uma maneira Que é santa E honrada E não na paixão Apaixonada Como os Vagãos Vagãos Que não conhecem A Deus Nós praticamos Controle Sobre nossos corpos Todo mundo fala isso Nós praticamos Controle Sobre nossos corpos Vamos dizer Vamos dizer Mais uma vez Nós praticamos Controle Em seus próprios corpos Vivemos De uma maneira Honrosa Para Deus E isso começa No campo De batalha De nossas mentes Eu me lembro Eu me lembro De uma vez Quando eu estava De uma pessoa Eu não sei se eu contei Essa história Mas eu estava Num táxi De uma pessoa E o taxista Começou a compartilhar comigo Todas as suas Indiscreções Ele não sabia Que ela estava Conversando com o pastor Que como vocês sabem Às vezes Quando você fala Você é pastor Pode matar a conversa Em um segundo Eu falei com vocês Às vezes Conveniente Mas mesmo assim E ele me disse Que muitas vezes Ele diria Para a mulher dela E sua esposa Que ele tinha um cliente Tarde da noite E realmente Ele iria ver Uma prostituta E eu perguntei a ela Você não acha Que isso é disso? Diz um rosto Para sua esposa E seus votos De casamento E ele falou pra mim Irmão Vocês têm que entender alguma coisa Os homens Nós somos como animais Como cães Cães Quanto com a palavra Cães Obrigado Cães Precisamos disso Vamos criados Para isso Ok Eu pensei comigo mesmo Naquela época Irmão Irmão Dentro de nós Nós não somos Dentro de nós Como cães Eu não vou retornar E comer Meu vômito Eu não vou na rua Como um Como um Dog Cheirando O bombom De qualquer animal Vamos falar de verdade Nós não somos como animais Nós temos o controle sobre nossos próprios corpos Nós Pelo poder do Espírito Santo E se nós não estamos controlados Seus próprios corpos Nós somos culpados Do que esse versículo diz Vivendo com paixão De desejo Desenferiado Como os padrões Que desconhecem a Deus Agora Eu estou dizendo que o mundo não faz isso O mundo faz isso mesmo O mundo não tem esse entendimento Mas quem está andando com Cristo Não vive assim Então viver na paixão De desejo Desenferiado Como os padrões Não significa que você está necessariamente Saindo com uma prostituta Pode significar Que você está No seu computador Uma vez por semana Duas vezes por semana Todo dia Vendo pornografia Pode significar que você está Estão vendo livros como Cinquenta Tonoladas Tonas Obrigado De cinza Que cultura Como essa ideologia Progressista Entra muitas vezes em nossas casas Sem saber E cria Alguma coisa que a gente não precisa Em nossas casas Um entendimento Que não tem nada a ver com Deus Pode significar também Que você está Assistindo novela Depois novela Depois novela Depois novela Depois novela Depois novela Que tem alto conteúdo sexual Pode ser também Que você está Lendo livros Ou romances De fantasia Muitas mulheres Muitas mulheres fazem isso Também com alto conteúdo sexual Pode significar que Basicamente você está alimentando Cada vez mais Televisão Filmes Monografia Qualquer coisa Tudo é altamente Centralizado Deixa eu falar pra você Como eu vou dizer Uma coisa pra você A gente não precisa Contribuir Mas simplesmente já tem esse problema A gente vive no Rio de Janeiro A cultura já é relativamente sensualizada A gente não precisa A gente não precisa contribuir mais Para testar Se a gente consegue fugir dessas coisas Só tem que ir para a praia Você entende exatamente o que eu estou dizendo Então vamos deixar Criar um banco de distância Entender que tem algumas coisas culturais Entender que sim Tem algumas coisas que a gente pode tratar Mas Deus vai nos dar poder Nesses contextos Para andar com ela Para olhar no outro lado Para nem sempre seguir Homens Estão falando com você Essa coisa Mulher está andando Você vê a mulher Você acha que ela é bonita E você não deve até admitir isso E você faz isso E depois o segundo olho Isso não é certo fazer Não importa para mim Se o seu pai te ensinou isso Mas essa cultura disso Depois a mulher está andando Olhando nela Vamos dizer Na verdade você não está olhando nela Você está olhando parte nela Não é a forma que o crente deve andar John Piper diz o seguinte Se você tem que olhar a segunda vez Com profundidade Se você está olhando mais que 5 segundos Já estão mostrando que você Próximamente tem pensamentos Lassíveis Sobre aquela pessoa Entendeu? Você tem que controlar As nossas próprias mentes Mas eu vou dizer isso Interessante Não pensa que você vai conseguir mudar isso No seu próprio esforço A forma que você vai conseguir Superar isso Tem tudo a ver com o seu amor por Jesus É Jesus que vai te dar o poder É o Espírito Santo Que vai te dar o poder Você não vai conseguir fazer isso No seu próprio esforço E não posso dizer Quantos homens chegaram na mesma escritura E falaram sobre isso Irmão Você está focado tanto nisso É seu foco principal Você nem consegue pensar em outra coisa Claro que você vai continuar esse ciclo Porque você nem consegue pensar em outra coisa Está me entendendo? Você tem um aspecto Onde você tem que criar hábitos De meio Criar espaço Porque Se você pensa Se existe E estudos até mostram isso 21 até 30 vezes De aprender um hábito Vai exigir 21 até 30 vezes De desfazer Ou desaprender Não é uma palavra que eu acho Mas desaprender É esse mesmo hábito E Deus vai te dar o poder Para fazer isso Mas só porque você ama Ele Ele vai te dar o seu poder A gente vai falar Sobre como No fim dessa mensagem Então você não tem que visitar Uma prostituta Para ser louvido Uma luxúria Como os vagãos Você só precisa Entregar essa área Na sua vida Para um inimigo E permitir ela Ganhar o controle Você só precisa Abrir aquela porta Para entreter Que muitos de nós Fazemos E Deus Diz que Ele Vai punir Tais pecados Veja o versículo 6 aqui O Senhor Vai punir Todos aqueles Que cometeram Tais pecados Como já Dizemos E atletiantes Porque Deus Não nos chamou A ser impudos Mas viveram Vida Santa Deus está dizendo Fuja Da imoralidade Sexual Porque pode custar Você Seu casamento E até alguns de nós Somos testemunhos disso Pode custar A você A sua família Pode custar A sua alegria Pode custar Você A sua paz Há algo sobre Pecado sexual Que nos Faz nunca Estar em paz Enquanto Nós estamos Envolvidos nisso Então Como nós superamos A luxúria Começamos Começamos Com as nossas mentes Reconhecemos Que nós estamos Em uma batalha E o campo Da batalha É a nossa mente Como eu falei Às vezes o jogo Chega no meu escritório Antes de abrir uma boca Eu já estou sabendo Qual é o assunto E eu vou encorajar eles E não somente jovens Mas todos nós Muitas vezes Ou homens mais velhos Muitas vezes E eu vou dizer o seguinte Primeira coisa irmão Saiba que a graça de Deus Pode superar tudo isso Saiba que a misericórdia de Deus Pode superar tudo isso Quem está em voz É maior Do que aquele Que está no mundo E eu vou lembrar aquela pessoa Que nós precisamos Lutar com armas espirituais Eu vou lembrar aquela pessoa O que a Bíblia diz Sobre batalha espiritual Para nossas mentes Em 2 Coríntios Espirituais Pois embora Levamos no mundo Não fazemos a guerra Como o mundo faz As armas Com as quais lutamos Não são as armas do mundo Pelo contrário Elas têm poder divino Para demolir fortalezas Nós demolimos argumentos E toda pretensão Que se levanta Contra o conhecimento de Deus E tornamos cativo Todo pensamento Para torná-lo Obediente a Cristo Difícil Sim Difícil Mas Deus dá graça Ele vai te dar graça Como nós levamos Cativo Todo pensamento Para torná-lo Obediente a Jesus Três maneiras Que eu gostaria De focar brevemente Na segunda parte Dessa mensagem Obrigado Primeiro Renovamos nossas mentes Memorizando as escrituras Quanto mais escrituras Nós temos em nossas mentes Mais temos Jesus Em nossas mentes É simples assim Quanto mais escrituras Temos em nossas mentes Menos espaços A gente está dando Para esses pensamentos Lascivos Eu acho que essa é uma das melhores Melhores ações Que os homens Que eu tenho visto Que tem esses problemas De pornografia em suas vidas A primeira coisa que você deve fazer irmão É começar a memorizar as escrituras Talvez você tenha esse problema Com pornografia Você foi introduzido a porno Em uma idade jovem Talvez você tenha experimentado Um abuso sexual Como uma criança Talvez você tenha tido Muitas experiências sexuais Ainda bem cedo Na sua vida Talvez não foi Nem culpa de você Mas você acabou Em uma situação Onde você aprendeu sobre sexo Bem cedo Em alguns casos Talvez Você tenha até mesmo Milhares e milhares De imagens De sua mente Algumas das atos Mais simples Que você viu E elas permanecem Na sua mente E se esta foi A sua experiência Eu tenho um conhecimento Para você hoje A noite Primeiro Saiba que você não está sozinho Segunda coisa Porque muitas outras Têm lutado com isso E segunda coisa Saiba que a graça E a misericórdia De Deus Estão Sobre você Essas são boas notícias Para nós hoje Boas notícias Para nós Seja qual for A sua experiência Com a imoralidade sexual Luxúria Ela pode ser levada Para a cruz Onde Jesus Perdoa Tudo Ele Diz nobre Como pode O jovem Manter para Apura A sua conduta Vivendo De acordo Com a tua palavra Eu te busco De todo o coração Não permitas Que eu me desvie Dos teus Mandamentos Guardei o coração Da tua palavra Para não pecar Contra De ti E faça Essa oração Doração Do Pai Nosso Senhor Não me deixes cair em tentação Mas Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Deus está ouvindo Deus vai responder Quando você está memorizando as escrituras Quando você está orando assim Deus vai ajudar Deus vai responder Vamos para o segundo ponto aqui Use a palavra de Deus como uma arma espiritual Pode ler Efésios capítulo 6 Vale a pena fazer isso Lembre-se que Deus está do seu lado Ele não está desejado Condenar você Talvez você tenha Muita coisa Nesse armário Vamos dizer Ok Que tem que ser tratado E até você diria para mim Pastor Você não tem nada É muito complicado Pastor Pode ser complicado Mas nada É de mais complicado Deus Deus Está do seu lado Deus Não está lá Querendo te matar Querendo te Espancar Bater Qualquer coisa Quando você está caindo nessa tentação Ele está do seu lado Dizendo Eu quero te dar força Eu vou te ajudar Eu quero que você supere isso Pelo poder de Deus Você tem que amar Cristo tanto na sua vida Que você Vai querer cada vez menos Podemos Entrar nesse mundo De lá ser Lembre-se Romanos 8 Portanto Agora Não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Porque em Cristo Jesus A lei do Espírito Que dá vida Vos liberta Da lei Do pecado E da morte Então Para aqueles de nós Que estão em Cristo Jesus Nós Somos Somos Verdadeiramente Livres Nós Somos Livres De fato Nós Não Somos Condenados Então Se você tem Muita culpa Na sua vida Na sua vida Saiba Que você não precisa mais necessariamente Andar nessa vergonha Mas você pode dizer adeus Deus Eu quero entregar tudo isso a ti Me dá o poder de superar Eu vou fazer o meu melhor Para ser fiel Mas Defenda as coisas Irmão E irmãs Isso não define quem você é em Cristo Não define Quem você é em Cristo No momento que você está Caindo nessas tentações Em moralidade sexual Pornografia Até Homossexualidade Não define quem você é Entendeu? O mundo vai dizer que sua identidade está nessas coisas Mas Deus está dizendo que sua identidade está em Cristo Jesus E Ele vai te dar cada vez mais o poder Para superar essas tentações Para aqueles de nós que estão em Cristo Nós somos verdadeiramente livres Somos livres de fato Nós não somos condenados No entanto Quando essas tentações vêm E assim o fizerem Podemos levar toda essa tentação A cruz E Deus é fiel Ele não nos tentará Além do que podemos suportar A Bíblia nos promete disso Nenhuma tentação veio por você Exceto o que é comum A humanidade E Deus é fiel Ele não vai deixar você ser tentado Além do que você pode suportar Mas quando você é tentado Ele também vai fornecer E irá fornecer Uma saída Para que você possa suportar Assim A maneira como nos lutamos Com a batalha Em nossas mentes Memorizamos a Palavra de Deus Usamos a Palavra de Deus Como uma arma espiritual E também nos meditamos Sobre a Palavra Porque memorizar Não é suficiente Às vezes Nós precisamos meditar Nós precisamos ser proativos Onde nós temos disciplinas espirituais Tão comuns Nossos vídeos Que a gente não tem tanto A interesse nessas coisas Eu vou te dizer Uma pessoa Que está na Palavra de Deus Todo dia Pelo menos Cinco, dez, quince minutos Orando Não tem tanto a interesse Em pornografia Não tem tanto a interesse Em ser infiel Com a esposa O esposo O esposo O marido O esposo Não tem essa Porque você tem uma prática Na sua vida De sempre Vamos dizer Refrescar a sua vida Com a Palavra de Deus Então você não tem tanto a interesse nisso Porque você sempre está pensando Em coisas espirituais E você não está andando No mundo carnal Então tem que checar As suas disciplinas espirituais Será que você está na Palavra de Deus Todo dia? Regularmente? Eu te agradeço É quase uma fórmula Um formulário É alguma coisa onde Cada vez mais Você está gastando tempo com Deus Mais interessante Esse mundo Fica para você A grande passagem Para nós meditarmos Bem-aventurada É o homem Que não anda Segundo o conselho dos tempos Salmo 1 Que é fantástico Para os homens aqui Para meditar nisso Não se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Mas seu prazer Está onde? Na lei Do Senhor Em sua lei Medita Medita De dia E de noite Quando você está Você está preocupado Sobre esse outro irmão Que não tem emprego Está preocupado Você está preocupado Você está dizendo Eu quero te lutar Eu quero te lutar Não simplesmente Para seu bem Mas para o bem Para os outros também Suas famílias E o casamento Seus amigos Em sua igreja Talvez você esteja Aqui hoje Aqui hoje E você está dizendo Bom, pastor J Bom, pastor J Tudo isso é ótimo Mas eu já tentei Tudo isso Eu simplesmente Não consigo Superar Todas essas tentações Na minha vida E eu diria A você Hoje De noite Essa É uma jornada Ok Essa Esta É uma Jornada Não é Não é Uma corrida Rápido Vamos dizer Ok Jesus fala Jesus falou Que Neste mundo Tereis Aflições Não vai ser Fácil Não vai ser fácil Você vai cair As vezes Eu não estou dizendo Que você deve Cair Mas pode acontecer Talvez nem vai Mas pode acontecer Que você vai cair Em algum tipo de tentação Mas Deus Está lá Dando poder Para você vencer E seu escudo Você quer Você quer vencer Ou não Mas não acontece Muitas vezes Estudo de uma vez Na minha experiência Ministerial Tratando Pessoas Aconselhando Pessoas Que tem Um problema mais sério Neste mundo De imoridade sexual Homografia Tudo isso É que a maioria das vezes E não é simplesmente Uma oração Bela grossa Numa corte Bem emocionada Você vai orar Ele cai no chão Ele cai no chão Ele cai no chão Mas de repente Ok Eu nunca vou ter esse problema de novo Obrigado Pastor Jay Acabou Não Não acontece Assim Uma jornada Deus pode fazer isso Porque Deus pode fazer qualquer coisa Mas eu estou dizendo Que na prática Não é tão comum Mas o que é mais comum É você desenvolvendo Um estilo de vida De meditar em Deus Cultivando disciplinas espirituais De oração da Palavra de Deus Monitorando Monitorando O que você está vendo e pensando Isso pode parecer muito difícil Mas não tem que ser assim Alguns de nós Nesta noite Querem tanto Ter liberdade Nesta área Que nós não acreditamos Que é possível E a primeira coisa Que você tem que fazer É ter um pouco de fé Tem que ter um pouco de fé Pelo menos um pouquinho de fé Que você pode superar isso Deixe-me colocar Desta maneira Essa semana Na segunda-feira Eu estava com a minha filha Na praia Ela acabou Da escola Meio dia Levou ela para a praia Só para duas rodinhas De diversão Então eu estava lá na praia Estava pensando sobre o sermão Desta semana E logo eu vi As ondas bem agitadas Às vezes Essas ondas pequenas barras São bem agitadas Não são boas para a surf Às vezes bem agitadas Altas Desorganizadas Eu estava pensando Como muitas vezes Nós estamos na costas Na costas da praia Olhando por essas ondas Desorganizadas Mas Existem vários conjuntos Conjuntos de ondas Pelo menos quatro ou cinco Que eu podia ver Mas além Além desses vários conjuntos De ondas Lá Bem lá atrás A água Lá Que está fria Talvez fria Tranquila Tranquila Calma Calma Tipo de água Tipo de água Onde você pode Desportar Bem tranquilo Mas é bem distante Agora vamos dizer Que você quer nadar Para aquela água Aquela parte da água No mar Que é bem tranquilo Mas você está vendo Todas essas ondas Ao seu redor Bem agitadas E eu diria Que superando Um problema Com a imoralidade sexual Assívia A pornografia É meu assim Quando você olha Para o mar Você somente está vendo Essas ondas agitadas Altas Desorganizadas E a primeira vez Que você tentar nadar Através delas Você cai Você pode até ser Esmagado Pelas ondas Mas você volta E é um pouco de água Daqui a pouco você tem Um pouco de água Calma E antes que você perceba Há uma outra onda lá E depois Esmagado novamente Você caiu em tentação novamente E talvez você está pensando Na cara Eu não fiz Eu não fiz Nenhum progresso Mas você fez progresso Você não percebe Mas você fez progresso Esmagado novamente Caiu em tentação novamente Então você Diz-se Pela graça de Deus Naquele momento Não Mais uma vez Superou essa tentação Passou por algumas outras ondas Mais duas ondas Esmagado em você Caiu Superou Caiu Superou 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 Aquela onda Caiu Superou Dez vezes E você está vendo Só tem mais uma onda Alta Desorganizada Antes de chegar Nessa água mais tranquila E você consegue Pela graça de Deus Você está evitando Você evita ser esmagado Por ela Você nada vai dizer Em torno dela Mesmo através dela E lá no horizonte Há essa água mais calma Você está chegando lá Ao longo dessas semanas Você era capaz De dizer não Muito mais Do que dizer sim E agora Você desenvolveu um novo hábito Pelo poder de Deus De dizer não E agora Você está em águas mais calmas Mais tranquilos E onde você está agora As ondas são Menos frequentes Né E porque você tem superado isso No passado Você está vendo os sinais Você sabe como elas Vão dizer Agem E vocês sabem Que é necessário Para superar essas ondas São menos propensas A esmagá-las E todos sabem Em seguida Uma onda Vem e vai Mas você as vence Pelo poder do Espírito Porque você desenvolveu Um hábito E uma disciplina De fugir De Por dar Imoralidade sexual E eu diria o seguinte Algum de vocês Nesta noite Você está na praia Olhando Para aquela primeira onda Você sabe Que a tentação está chegando Sabe Que essa tentação está chegando Sabe Que você pode ser Esmagado E eu estou dizendo Para você Hoje a noite Não Tenha medo Não Tenha medo Mesmo sem cedermos Na primeira vez Não devemos desistir Na nossa luta O Senhor Conhece o seu coração Ele vai ajudar você Vencer essa guerra Mesmo que você não ganhe Em todas as batalhas Ele vai te dar O poder do Espírito Santo Para vencer Para mover Cada vez mais Para águas Tranquilas Onde você está Meditando na palavra Dele Memorizando a palavra Dele Usando a sua palavra Contra o inimigo Que você deu espaço Para ele E acima de tudo A razão Que você está superando Porque você ama Jesus tanto Que você não quer A ter que curar A coração de Cristo Ou até a coração De sua esposa Ou o coração Do seu marido Para alguns casos E Deus está dizendo para você Olha o que você fez Você conseguiu irmão Você conseguiu superar uma das As situações mais difíceis da vida Pelo poder do Espírito Santo Deus é um Deus de milagres Para alguns de vocês Você acha que isso vai ser um milagre E eu estou dizendo Confie em Deus Porque Ele é um Deus de milagres Para alguns de vocês Ah pastor Ele não tem tanto problema com isso Tudo bem Orem pelaquela pessoa Que tem essa culpa E cuidado Também Que você não acha que Você não pode cair em Deus Que todos nós podemos Que todos nós podemos Não seja como eu Quando eu estava na universidade Pensava que Ah todo mundo Meu pervertido né Depois Deus me mostrou Essa Funda Vamos dizer Ah como isso pode ser Profundamente Essa profunda mal que existe Que a gente deve superar Deus vai te dar O poder Te superar Pela graça de Deus E a gente vai começar A meditar mais Nas coisas boas Filipenses 4 Finalmente irmãos e irmãs Tudo que é verdadeiro Tudo que é nobre Tudo que é justo Puro Amado Tudo que é admirável Se alguma coisa excelente Irmão Barba Pense nessas coisas Quando você tentado Descansa em Jesus Lembre-se que Ele também foi tentado Mas Ele Superou A Bíblia diz que Jesus foi tentado Em todos os sentidos Todos os sentidos Mas Jesus Não pecou Jesus Conhece a sua situação Mas Ele A venceu E você também pode vencer Pelo poder Pela graça de Deus Então Irmão Irmã Hoje à noite Comece a nadar Comece a nadar 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 Na misericórdia E graça de Deus Nadar Na palavra de Deus E confie Que Ele vai te dar o poder De vencer A luxúria Ele a venceu Na cruz E por causa disso Nós também Nós também Podemos Amém Vamos orar E vamos ficar Deus Obrigado Obrigado Por Tua palavra Obrigado Deus Que Tu nos criou Não como animais Mas como seres humanos Que foram criados A sua imagem Obrigado Deus Que o poder Que Jesus Cristo Deixe em nós Nos dando o poder De superar essas tentações Nós E nos juro Senhor Amar 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 Cristo Acima de tudo Até o ponto Em que nós não temos Tanto interesse Ser infiel a Ti Amém 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 Nos juro Senhor Andar em santidade Nesta área Para aqueles irmãos Aqueles irmãos Aqueles irmãos E aquelas irmãs Hoje à noite Irmãs Essa noite O Senhor aqui Tem muito problema Nessa área Que eles Possam saber O Senhor Que Tu está lá Com Braços abertos O Senhor Pranta Para receber Pranta Para ajudar Pranta Para lembrar Cada um Que eles São também Filhos de Deus E para aqueles de nós Hoje à noite Que não são filhos de Deus O Senhor Que acham tudo isso Melodículo Que não entendam Por que a igreja Tem esse pensamento Por que Não entendam Essas coisas Pedimos que Tu possa revelar Quem Tu és Quem Cristo és O que Cristo fez Por elas na cruz Como nós precisamos de Ti Senhor Como nós precisamos de Ti Nos ajuda Superar A churra em nossas vidas Pelo poder do Espírito Santo Amém Mike Amém ifs Aqui Amém Amém Amém